A gente vê que tinha enrolado, e quando o povo começou a matar, sobrou o vento Soltou o vento E o vento no feio, tá onde todo mundo pensava que ele briga com o chão Ele veio, se lavar a casa, vai amor, veio se lavar a casa O que você nessa noite está esperando, é uma alegria, roubado o seu nome do Senhor O Senhor está dizendo, eu posso vir a entrada da terra, porque o indivíduo achava E o vento no ar, vai morrer na terra, a glória, a espinha, o fureza do bem do povo Mas o Senhor falou, eu posso vir a entrada da casa, porque o vento no chão E o vento no chão, eu sou a viva aqui, eu posso vir a entrada E o vento no balão, quando o dedo não vai informar Então vale, só vale, se Ele quer Ziz E o vento no cliente, vai ver a casa, vai ver o Vitória E o vento no chão, sabe, eu posso vir a entrada da carta E o vento no chão, sabe, eu posso vir a entrada da casa